Mais um caso para o Jorge nos comentar, é o sonho que virou em tragédia, uma advogada, ela sonhava em entrar para a polícia, mas não sobreviveu à prova física do concurso da PM. Ela teve um mal súbito e morreu. E os médicos disseram que se ela tivesse sido amparada mais cedo por uma unidade de terapia intensiva, a história seria outra. Então, quer dizer, se você vai aplicar uma prova dessa e sabe que existe gente que pode passar mal, tem que existir uma estrutura ali para acolher esses candidatos? Será que agora os testes da polícia militar não podem ser revistos? Vamos ver, depois você comenta. Esta aqui é a Gabriela Rosa, 27 anos, era alegre, divertida. Vou focar um pouquinho. Nos vídeos feitos pelos amigos, ela sempre estava sorridente, gostava de celebrar a vida. Gabriela era formada em direito e trabalhava como assessora de um juiz. Aqui, Gabriela estava na cerimônia para receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Este vídeo foi feito por um dos amigos de Gabriela. Ele registrava a prova de teste de aptidão física da polícia militar do DF, quando começa a agravar as candidatas caindo. O socorro aparece para ajudar. Foi exatamente neste teste que Gabriela passou mal. O pai de Gabriela conta que ela chegou a ser levada para uma UPA, mas a falta de estrutura teria sido um grande problema. Apesar de depois ter sido levada para uma UTI num hospital particular, Gabriela não resistiu e morreu. Em nota, a polícia militar do DF disse que lamenta a morte da candidata e que se solidariza com a família dela. Além disso, a corporação afirmou que todos os aspectos do teste são de responsabilidade da banca examinadora. A banca, Instituto AOCP, lamentou profundamente a morte de Gabriela. Antes do término da prova, a candidata teve um mau súbito e foi imediatamente atendida pela equipe médica que acompanhava a etapa, que realizou devido atendimento de emergência e a transportou totalmente assistida até uma unidade de atendimento de saúde. Quando a pessoa tem um mau súbito, ela tem que receber um atendimento imediato. A gente tem as equipes de SAMU ou diversos locais que têm suas próprias equipes para fazer o atendimento rápido. Esse é o primeiro diferencial. A cada um minuto que passa sem esse atendimento do mau súbito, se for uma morte súbita ou uma parada cardíaca, a gente aumenta em 10% o risco de mortalidade. Rapaz, esse dado é importante. 6h30 agora, bom dia para quem está chegando aqui no Balanço Geral amanhã. Tem o caso de uma candidata policial militar que infelizmente morreu num teste de aptidão física. Me dá aquela imagem delas correndo, por favor? O que acontece? Esse teste de aptidão, ele agora mostra também se a pessoa tem um esforço físico, se ela tem resistência física suficiente. E aqui ela precisava dar um número X de voltas. A pessoa está bem pertinho de concluir o sonho da vida dela. Ela percebe que se ela não concluir, ela vai ser reprovada. A pessoa está perto, ela vai até as últimas consequências. De verdade, as últimas consequências. Muita gente já morreu por causa disso. A pessoa já está passando mal. Mas se eu desistir, poxa, tudo que eu estudei, o concurso que eu passei ali teórico, agora eu vou... Aqui, faltando 100 metros, e a pessoa vai. E esses 100 metros podem ser a diferença entre a vida e a morte. Jorge, os médicos disseram que se tivesse uma ambulância aqui para atender essa mulher, ela poderia estar viva hoje. E aí? Você lembra que você me perguntou por que tinha uma ambulância em uma ocorrência que tinha os policiais que estavam todos espalhados? Lembro. Por que que não tem uma ambulância durante um teste físico desses daí? São duas medidas, Passaia, que precisam ser observadas. A primeira, o candidato tem que apresentar um atestado médico que ele está em condições de enfrentar um teste físico. Ele começa com isso daí. E outra, mesmo com o atestado médico, tem que ter uma estrutura de resgate ali, porque pode, mesmo com o atestado médico, a pessoa ter algum tipo de problema. A pessoa vai com muita vontade para fazer uma prova dessa, às vezes ela passa até um pouquinho do limite, motivo pelo qual extrapola a margem de segurança. Então, eu não consigo imaginar, Passaia, a não observância dessas duas coisas. O atestado médico antes e uma estrutura de resgate imediata ali, se acontece alguma coisa. O mundo precisa evoluir. O que o Jorge está dizendo aqui, e eu concordo com ele, é que, olha, vamos continuar com os testes de aptidão física. Mas, poxa, esses testes precisam ter estrutura necessária. Quantos outros candidatos vão morrer? Porque sempre tem uma história parecida. Então, na hora de acabar com isso.